E aí galera, eu sou o Betinho, ala do Pinheiros, o NBB me chamou aqui para participar desse quadro, e aí, será que rola? Você emprestaria o seu tênis Nike favorito para o? Felipe Ruivo, emprestaria, pô, fiz o nome do menino aqui no Pinheiros, né? Pô, um tênis a mais aí, acho que ele ia gostar, não sei se o tamanho ia dar certo, mas acho que dá para fazer, impresso sim, claro, ruivinha, né? Sem chulé, sem nada, tá tranquilo. Romulo Mendonça, cara, eu acho que não, eu acho que não, deixei ele narrando, que ele narrando é um espetáculo, mas matar uma bolinha de três no final do jogo, não sei não, será que você tem essa bolinha, Romulo? Carmelo Enter, caramba, botaram meu ídolo para cuidar do meu gato, pô, deixaria, por que não? Eu acho que ele ia tomar uns arranhão, umas mordidas, mas tudo bem, meu gato é meio temperamental, mas tranquilo, eu acho que dá certo, ia ser bacana. Pô, Lebron James, cara, eu ia fazer um churrascão, né? Churrasco em casa é de lei e depois um sertanejo, né? Mostrar para ele como é que é o interior, as gatas dançando, a gente dançando no sertanejinho lá, bacana, eu acho que eu ia curtir também. Não sei se ele ia entender muito, mas pelo menos bater aquele papinho ia ser bacana. Pô, José Roberto Duarte, meu pai. Pô, por incrível que pareça, a gente foi para a Disney nesse ano e ele foi o único que não foi. Ficou trabalhando e tal, mas pô, claro que eu ia. Minha referência, acho que a pessoa que eu mais amo no mundo, então, estar em lugares assim com as pessoas que a gente ama é o principal. Cauê Verzola. Eu acho que é o Cauê, eu acho que é o Cauê. Eu vou bem, mas ele é mais viciadinho, ele gosta mais de fazer os negócios, mas a gente conversa muito, joga muito junto, mas contra a gente joga pouco, contra. Mas eu acho que ele manda melhor que eu. Com a Anitta, porra, como não, né? Na praia ainda? Claro, não tem nem como. Eu fiquei até com vergonha nisso aí. O Gustavo Lima? Não, o Gustavo Lima. Que isso, o cara é demais. É um dos meus cantores principais que eu mais gosto, cara. Mas ele manda bem, ele tem um estilinho diferente. E aí, galera, vocês viram que as combinações aqui, bateu, deu certo. Por mim, acho que tudo deu certo aí. E aí, será que com você rola?